A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo Alô, Telenato de todo o Brasil Já estamos aqui na cidade de São Domingos A procura dela, a famosa do momento, Bruninha Danete A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Bruninha Danete, conhece? Conheço, conheço sim, muito famosa aqui em São Domingos Você sabe dizer onde é que ela mora, minha filha? Vázia Cumprida dos Leites É muito longe? Não, muito não, dá pra ir Vamos perguntar mais pessoas aqui Tem uma moça de blusa rosa Programa Maria Calada na TV A procura de Bruninha Danete Já ouviu falar nesta figura? Com certeza, Bruninha é muito querida aqui na cidade É o luxo Eu me sinto a luxo, a luxo É o luxo Então vamos estar daqui a pouquinho Na casa de Bruninha Lá na Vázia Comprida dos Leites Fazendo esta matéria especial pra você, Telenauta Obrigado, viu minha filha? Direto de São Domingos Para o programa Maria Calada na TV Ave Maria, meu Deus Que moto louca é essa, gente? É uma aventura Ai, meus cabelos É a luxo nessa moto Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, Telenauta Tô toda desbilitada Com a Maria Calada toda quebrada Depois de andar muitas horas Conseguimos chegar aqui Na Vázia Comprida dos Leites Para conversar com a famosinha Danete Ela que já tá arrebentando os corações Ela que faz sucesso na Nete Bruninha Danete Que já tem fã-clube espalhado por todo o Brasil Por todo o Nordeste Por todo o sertão E o programa Maria Calada na TV Não poderia deixar De fazer essa desfeita De deixar essa brecha Sem trazer a alegria de Bruninha Porque nós vamos adentrar a sua residência Aqui, olha Pousada e Bar da Bruna Aguenta coração Então aguenta coração você aí também O programa Maria Calada na TV Bombando pra você Com Bruninha Danete Me acompanha, Telenauta Bom, encontramos Bruninha Bruninha, boa tarde Como vai, minha querida? A inveja mata A inveja mata A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga Mesmo sabe do nada Tem muitos invejosos no mundo? Muitos, meus queridos Muitos nos comprimidos Muitos na, na, na No chá de camomila A inveja mata A inveja mata mesmo, né minha filha? Cãim matou a Bel, né? Pois é É, ó luxo Vamos adentrar e conhecer Essa história maravilhosa Que o Brasil também já conhece Bora, Bruninha É, eu sei Bom, Telenauta de todo o Brasil Depois de andar por muitas estradas Se perdemos por várias vezes Com a nossa equipe Chegamos aqui Neste lugar maravilhoso E aconchegante Como diz a nossa Bruninha Ó, luxo Vamos nos sentar, né Bruninha Pra conversar Conhecer essa história Estrada de chão De Pombal pra aqui, né? E vocês já vieram de longe Já parecida, é isso? De Souza De Souza Então, de Pombal pra aqui É 30 quilômetros Estrada de terra Ave Maria, minha filha Estou aqui esbilitada Reganhada minhas pernas Mas a fio dental não entrou não, né? Entrou não, minha filha Eu uso calçola Calçola, é do coisão Do cois grande Só de idade, né? Sama igual, querida Sim, Bruninha Aqui neste lugar maravilhoso É o lugar onde se encontra a alegria É onde se encontra o Aguenta Coração É a sua pousada Mais conhecida como Aguenta Coração Bruninha da NET Como nasceu? Como surgiu? Como foi que aconteceu na sua vida? Bruninha da NET Que já é famosa no Brasil inteiro, viu? É, no mundo inteiro, né? Você quer dizer? Com certeza É, os meus vídeos começaram Eu fazendo assim Um vídeo atrás do Wi-Fi, né? Que eu não tinha sinal de internet E toda senha que eu pegava Eles trocavam Então, eu fui andando léguas e léguas De pés, sem transporte Suada, né? Atrás do Wi-Fi E pedindo a Deus que me desse uma internet Bom dia a todos É, da região Daqui do Vazia Comprida Motivo do meu vídeo hoje Você não estranhe não, tá? Que eu vou aqui no sol Eu vou à gameleira Eu vou somente fazer questão De postar esse vídeo, certo? É, meus amores Eu vou passar uns dias Aqui pelos credos Entendeu? Acessando pelos credos Vocês não estranhem a distância Porque pelos credos é lento, certo? Dinheiro eu tenho pra colocar E quero passar Dizer a vocês que eu vou passar uns dias Sentar no alai Porque eu dependo Dependia aqui do meu pai Do menino aqui do Vazia Comprida Que me deu a senha Eu iria pagar ele por mês, né? Ia dar um pouquinho de dinheiro Aí ele mais Ele Trocou a senha E então eu consegui encontrar um net Longe daqui, entendeu? Aí eu fui fazendo os vídeos O primeiro vídeo bombou Que foi isso, né? Depois Eu fiz outro Com o amor de doutor Você já ouviu falar, né? Já Muita visualização Com você E depois Foi o clipe Com o Kenny Brasil Que foi Dentro de três dias Surgiu Um milhão De Visualizações Será como é que chama? Visualizações Visualizações Você é estudado Eu sou no alfabeto Eu não posso nem falar Violização Mas esse seu jeito Carinhoso E gostoso de falar Que as pessoas Se gamou em você, sabia? Então Eu tenho que ser humilde Com todo mundo Tem que atender a todo mundo Sem ignorância E falar da maneira que eu sei Porque na sua linguagem Pusteira é pusteira, né? Pusteira é a minha maneira de falar Porque eu moro no sítio Você mora na cidade Então Eu chamo Janela Janela é ginela E você chama Janela Só mais uma perguntinha Bem rapidinha Para os nossos telanautas Saber Bruninha da NET Eu vi os burbulinhos Que ela também está Arrebentando os corações É verdade? Como assim o burbulinho? Você está arrebentando os corações Eu escutei uns burbulinhos Umas indacas por aí Como diz Gilvão Um amigo meu Amiga é o seguinte Agora Antes da Bruninha ser famosa Não pintava nada de amor Assim era Era fraquinho Mas agora aparece cada um Querido E a gente tem que pegar, né? Eu só não posso pegar Criança, né? Menino de menor Mas passou de 20 A Bruninha está ficando Dos 20? Depois dos 10 anos Já está bom Já? Mas... Depois que engoliu Um canapu, tchau Gostaria de dizer A você que não gosta De homem gordo Somente de magrinho Só gosta de magrinhos Hum... Olha, o Diego está ali Magrinho O que acontece é que Os dois filmadores São gatos, né? Então se fosse para ficar Eu queria os dois Eu não ia ficar só Com ele, deixa o outro olhando É o luxo, né? Ó, luxo Eu gostaria do seu contato Para os eventos Quem quer levar a Bruninha Para os eventos Liga para onde, Bruninha? Tem que ligar para... Tem dois números Tem que ligar para o 999-84-3077 Esse daí é o Tiago O senhor já dá, né? E o outro? E o outro Se não conseguir nesse Você liga para 999-61-6403 Fala com o Rony e vão E as invejosas das vizinhas? Ai, você está louco Que eu brigue hoje A gente não poderia Deixar de vir aqui Ao patamar da igreja Porque eu quero conhecer Essa história do cururu Bruninha foi fazer Um trabalho Fora, em outra cidade Ela com pressa Com sua agenda cheia Lotada Nervosa Nervosa Conta para a gente Como foi essa história Do cururu dentro do sapato Bem, querida Eu fui escolher o sapato Até quando eu calcei Eu achei normalmente O pé, não tinha problema Mas eu comecei a ver Aquela coisa assim Gritando assim Gemendo, né? Dentro Grunindo É, com peso Aí eu fui Tirei assim Pensando que era uma pedra Um sapo dentro do meu sapato Gente Espragatada Era um luxo Entendeu? Aí eu tirei o bichinho Com maior pena Mas foi sem vida Espragatada Rapinha acabada Espragatada Com peso de 46 quilos Minha filha já engravidou Não, eu sou ligada, querida É ligada Já eu não tenho mais Porque meu outro secou Porque só é você Na cidade de Estrela Para só correr a todos É verdade Bruninha, que história é essa Do orelhão Que quando tocava você Corria para atender Você era a telefonista Daqui da comunidade? Tinha vontade, querida Mas eu já trabalhei Nessa telpa daqui Há dois anos E o orelhão Chegou aqui E eu não deixava Ninguém atender Só queria estar atendendo Então eu colocava Uma cadeira de balança E ficava o dia todo No sol quente Cheia de batom Para atender o orelhão Para chamar o povo E a história do salto Que quebrou as veias? Eu calcei um salto Do bico fino E minhas pernas Já eram finas Quando eu olhei Estavam as veias Puxando para a do joelho Para chegar no mocotó Não é um luxo É um reluxo Não é um luxo É um reluxo E o cabelo? O cabelo, querido Era o meu sonho Da minha vida Então eu Comecei a fazer apelo No Facebook No Zap Chegou dois cabelos De São Paulo Para mim O primeiro eu coloquei Aí já passou Três meses Eu tirei Então chegou esse Eu botei ontem Está um luxo Aqui é bom Porque quando eu subo No palco Eu rodo Entendeu? E quando estou no amor Faço só assim Não é luxo Amiga É um luxo Foi um prazer te conhecer Igualmente, mulher Mas você anda mais sexy Que eu Por que o problema? Por que, mulher? Eu acho que Deus Me deu umas carninhas a mais, né? Será que você é mais quente Que a Bruninha Net? Sou nada Sou fria Sou um caldo de bila Mas não pede socorro Na hora não, né? É brincadeira Agradecida pela sua participação Programarinha calada na TV TV Saur Um luxo, viu? Um luxo Eu adorei lhe conhecer Eu agradeço a vocês Em ter se deslocado Da sua cidade Mas em compensação Valeu a pena Porque três homens Desse, querido É um luxo Com imagens de Tiago Belarmino Direto da Vaz E a Cumprida dos Leites Para o programa Maria Calado Na TV É um luxo É um luxo A inveja mata Tome cuidado Pra não se contaminar Cuide da sua vida Que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga Mesmo sabendo nadar Essa é a original Eu tô chegando, hein? Eu tô chegando Cuidado pra não trocar